Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrovox, para quem leva a qualidade a sério. TVC agora. Pano de Três Lagoas, chegando para mais um TVC agora, nesta segunda-feira, dia 29 de abril. Hoje tem TVC Emprego. Lápis, papel, caneta em mãos, porque daqui a pouco vamos falar de oportunidades de emprego. Notícias do setor policial movimentadíssimo neste final de semana. Notícias de Campo Grande, promoção, tudo isso e muito mais a partir do TVC agora. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC agora. Hoje eu trago uma reportagem sobre denúncias de aposentados e pensionistas do INSS que relatam cobranças não autorizadas no benefício. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Olá, para você que acompanha o TVC agora. Um encontro em Três Lagoas homenageou grandes mestres da capoeira. Já já eu trago uma reportagem completa sobre este assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar do final de semana movimentado no setor policial desde tentativa de homicídio à tentativa de latrocínio. dois baleados, três crianças feridas durante a sedência de trânsito e ainda também gestante que após dar a luz ao filho, acabou sendo agredida pelo marido por conta das dívidas que ele contraiu. Daqui a pouco todos os detalhes. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense TVC agora ao vivo pela TVCHD, canal 13.1 Restinhos, suspiros do mês de abril. Bom dia, Mário Gerdão. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência. Pele brilhando, olhos brilhando, cabelo aos ventos, perfume. É? A vida do rico é diferente. Não, a vida do rico é muito diferente, mas eu queria mostrar... E a vida do rico tem cheiro, meu povo. A vida do rico é essa número três. Porque hoje, Israel Espíndola, eu já cheguei elogiando, falei nem bom dia, gente. Falei nem bom dia para ele. Todo trabalhado no Marsala, tá? 11 milhões de reais no bolso do pai. E eu queria... Hã? Foi você, amigo? Você nem me contou? Pra quê? Contar. E olha, gente, se vocês pudessem sentir o cheiro, porque o rico tem cheiro. Esse rico aqui tem cheiro. A vida do rico é diferente. É. Porque o rico, o que seria do rico se não fosse o pobre? O rico quer mostrar, o pobre quer ver. Então, eis a combinação perfeita. Mais uma semana, meu amigo. Vamos que vamos. Olha, vamos que vamos, porque nosso programa está só começando, né? Muito bem. Está só começando. Tem muita coisa aí para acontecer. Ainda mais nesses últimos dias do mês de abril. Ó, hoje segunda, amanhã sexta, aí quinta, aí sexta de novo. Ei! E aproveita, viu, Israel? Aí sim. Você, traslagoense, aproveita esse penúltimo feriado que cai numa semana. O próximo é no dia 30 de maio, que é Corpus Christi, porque o próximo, que vai cair numa semana, é só no dia 11 de outubro, aqui pra nós. Adoro. Bom, gente, a gosta, né? Eu sei que você gosta, a gente sabe que você gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Servidores da educação são suspeitos de praticarem racismo. Que coisa, hein? Vamos falar de trânsito. Maio Amarelo, a campanha Maio Amarelo vai conscientizar condutores. Que novidades no turismo, gente. Olha, Três Lagoas vai ganhar um catamarã. Isso mesmo, um catamarã para realizar passeios no Rio Sucuriú e Paraná. Já pensou? Que delícia! No pôr do sol, você passeando e contemplando as belezas do Rio Sucuriú e do Rio Paraná. Tem muita gente que mora aqui em Três Lagoas. E não foi. Você já foi, já no Sucuriú? Claro, Sucuriú, Paraná. Já andou por lá, já? Os córregos da vida que tem aqui. Natan, já foi no Rio já, Natan? Nem passou, né? Ah, eu nem passou perto. Só passou na ponte. Na ponte. Só aí, olha lá. Pois é, tem muita gente que não conhece as belezas do Rio Sucuriú, as belezas do Rio Paraná. Vai ter uma oportunidade agora com este passeio do catamarã. Ainda vamos falar do ganhador da Quina. Será que ele já foi lá sacar o dia? Você foi? Vejo que a Maju está também, né? Com um olhar diferente. Ah, né? Será? Será que foi ela? Está com roupas diferentes? Ela não vai contar para a gente. Quem ganhou não vai contar? Não vai contar. De jeito nenhum. Você percebe no comportamento. Uhum. Né? Sim. Será que foi ela? Eu acho que sim. Daqui a pouco tem uma reportagem aí nas ruas de Três Lagos para saber quem é esse Três Lagoense que está milionário. E será que ele já foi pegar? Desde sexta-feira. Então, será que foi? Ah, se fosse eu no mesmo momento. Aproveita que tem sete minutos que a agência da Caixa abriu. Ah, é? É lá que saca. É verdade, é verdade. Dá para ir lá. Muito bem, dona Mari. Queria, queria. Gente, facebook.com.br jpnewsms, facebook.com.br cultura tvc. Por lá, nossa live já está rolando. Você pode curtir, comentar, compartilhar à vontade. E, ó, Israel, esse final de semana que deu o que falar no meu Instagram por conta daquela matéria da nossa promoção que você foi fazer? Que a foto era minha. Olha, meu amigo. Que o texto era meu. Não, e que a casa é sua. Pode ser sua. O jornalista, quando vê uma matéria, é igual um filho. Aí eu tive o prazer do combo. Fiz a matéria de texto para o jornal impresso. Fiz a matéria de TV, que vocês conferiram. A foto que está estampada nas redes sociais é do pai aqui. Que orgulho que eu tenho. Ô pai. Quando a minha matéria se viraliza assim. É sério, não é brincadeira não. Não, eu estou falando sério também. Eu fico muito feliz porque você levou tudo que o 3 Lagoense e os participantes da promoção estão querendo saber, né? Porque já está saindo do papel, gente. Já está em construção. Perdeu. E olha, parabéns para você. Obrigado. Por ter ido lá, feito essa matéria. E parabéns também ao Grupo RCN e todos os parceiros. Que casa, hein? Por proporcionar esse sonho para você. Que casa, hein? Não. O bairro asfaltado. Ó, rede de água, energia. Apesar que vai ter energia solar, mas tudo ali, ó. Supimpa. Da hora, gostei. Se você perdeu, corre lá, ó, em uma dessas páginas aqui, tanto do Facebook, quanto também do Instagram, que está lá em destaque essa matéria. Muito bem. Vamos então, Dona Mari Verdam? Vamos. Vamos porque tem uma semana que está terminando o mês, uma semana que tem duas sextas-feiras, com feriado do dia 1º de maio. Uma semana completa, né? Vamos que vamos. TVC agora? Está no ar. TVC agora. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. O Dia das Mães está chegando e as Lojas G preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial. Sanduicheira e grill 2 em 1, de R$ 109,99 por R$ 79,99. Conjunto de panelas Safira 5 peças, de R$ 249,99 por R$ 149,99. Fritadeira Kick Fryer, preta, 4 litros, de R$ 299,99 por R$ 199,99. Parcele em 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Mães, Lojas G. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente visão simples mais antirreflexo mais filtro azul. 12 vezes de R$ 19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, o TBC agora! Tá na hora da previsão do tempo! TBC agora! Começando mais uma semana e a onda de calor continua. Gente, só esse ano já é a quarta. As temperaturas registradas nesta segunda-feira, 22 graus foi a mínima e a máxima chega aos 37 graus. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, esse calor emitido como alerta laranja vai até a próxima quarta-feira. Então, olha, vamos nos cuidar aí, porque a umidade relativa do ar, meus amigos, tá baixíssima. Vamos dar um pulo lá fora pra saber como que tá aqui em Três Lagoas. Olha, você que tá acompanhando a gente pela live, né? Nossa cidade segue assim com tempo firme, não tem previsão de chuva, ensolarada e um calor... A gente fala o calor insportável, mas é o calor natural aqui de Três Lagoas, né? Olha aí, céu aberto, nenhuma nuvem aqui, né? Em Três Lagoas, o nosso céu aqui da nossa cidade e muito calor. Amanhã, gente, o dia será mais quente. De 37, os termômetros sobem para 39 graus. A umidade relativa do ar também é preocupante. Podemos chegar aí aos 20%. Então, vamos cuidar aí nesse período crítico de calor. Vamos saber como que fica, então, as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades que compõem a região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas já inicia o dia amanhã com 22 graus e a máxima de 39. Braslândia, por lá, a mínima de 24 e a máxima de 38. Em Água Clara, mínima de 22 e máxima de 38 também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 22 e máxima de 37. Paranaíba, mínima de 22, máxima de 37. Inocência, mínima de 22, máxima de 38 graus. Bastante água nesse período, gente. E, claro, você que tem aí que se expor ao sol, use protetor solar neste horário que está mais crítico. Israel Espíngula. Muito bem, dona Mari Verdã. E vamos ao vivo com a Ana Cristina, que está na Câmara Municipal. Porque hoje, nessa segunda-feira, houve uma sessão, por conta da semana passada, onde eles, os parlamentares, não realizaram. Ao vivo. Ana, o que está sendo pautado hoje aí, Ana? Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, hoje, segunda-feira, hoje tem sessão ordinária na Câmara Municipal de Três Lagoas. Sessão esta, que era para ter acontecido na semana passada, mas devido a compromisso dos vereadores em Brasília, onde eles participaram de um encontro, a sessão foi adiada para hoje, segunda-feira. E na sessão de hoje, foi uma sessão até tranquila, tendo a participação aí da presidente do Sinted, a professora Maria Diogo, usando a tribuna da Câmara, e também do presidente do sindicato dos policiais penais, o Santiago, que também usou a tribuna da Câmara para fazer algumas reivindicações. No mais, os vereadores apresentaram aí as suas indicações, principalmente voltadas para melhorias na área do trânsito, vereadores cobrando a instalação de semáforos em algumas ruas da cidade, e também cobrando melhorias em algumas ruas da cidade, devido ainda à falta de infraestrutura. Durante a sessão de hoje também, o vereador Issan Fares, ele falou da importância da retomada da UFN3, bem como da expansão da fábrica de celulose da Eldorado Brasil. De acordo com o vereador Issan, que é filho do saudoso prefeito de Três Lagoas, doutor Issan Fares, Três Lagoas realmente vai vivenciar um novo momento industrial, e ele destacou a importância aí da retomada dessas obras para Três Lagoas, que vai contribuir muito para o aquecimento da economia local e também para a geração de empregos. Destacou, inclusive, o empenho da ministra Simone Tebit para que esse projeto de retomada da fábrica realmente aconteça. Então, hoje sessão ordinária e amanhã, terça-feira, vamos ter mais uma sessão. Amanhã, sessão tradicional, que sempre ocorre às terças-feiras, a partir das 8 horas. Então, amanhã tem mais uma sessão. Nesta semana, duas sessões, então. E aí, no meio da semana, temos um feriado, né? Quarta-feira e na próxima semana, os vereadores retomam as suas atividades. Eu volto aos estúdios. É com vocês, Rael. Obrigado, Ana Cristina, trazendo a informação direto lá da Câmara Municipal. Hoje, essa sessão é por conta da semana passada. E amanhã, terça-feira, aí sim, volta, né? Retoma novamente as sessões ordinárias da Câmara Municipal. Mari Verdam e aquele recadinho, ó, pra você fazer economia. Temos um feriadão aí, muita gente vai pegar a estrada, aproveita pra fazer a manutenção do seu veículo. Não é mesmo, Mari? Isso mesmo, Israel. E por isso, pra falar mais sobre este assunto, já estou aqui com ela, Maria Júlia, representante aí das quatro redes, quer dizer, da rede de postos de Sete Mares, dos quatro postos que tem aqui em Traslagos. Mas, Ju, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Mari, muito obrigada. Olha, muito bom dia pra todos que acompanham o TVC Agora. Hoje eu vim falar sobre uma coisa muito bacana, Mari, que a gente já veio comentando na semana passada, né? Sim. Sobre os serviços da rede de postos Sete Mares. Lembrando que a rede hoje possui aqui em Três Lagoas quatro postos. Sim. Posto Maré, Posto Maresias, Atlantique e Sete Mares. Cada um em um ponto estratégico aí da nossa cidade. Sim. Nós comentamos na semana passada das conveniências. É verdade. Que ficam abertas 24 horas. Assim como a nossa pista de atendimento. Então, ali, a pista de abastecimento também está aberta 24 horas nos quatro postos. A Mari comentou na semana passada que achava que era só o Atlantique, mas não. Então, os quatro postos possuem a sua pista de abastecimento e conveniência abertos 24 horas. Só que uma outra coisa muito bacana, Mari, que o pessoal perguntou depois da última sexta-feira que nós conversamos aqui, foi a respeito da troca de óleo. Olha aí um ponto importante, Maju. Um serviço muito importante. Quem nunca ouviu, todo mundo que já tem carro ouviu a seguinte frase. Carro é igual família, não é? Se você não cuida, ele dá problema. E aí, sem a manutenção preventiva do seu veículo, o que pode acontecer, Mari? Você acaba gastando muito mais. É verdade. Além de prejudicar ali a vida, diminuir, na verdade, a vida útil do seu motor. Por certeza, gente. Enfim, a gente sabe o quanto a gente precisa cuidar. A manutenção preventiva é muito importante. E a troca de óleo é um dos principais serviços para manter ali o seu motor e o funcionamento do seu veículo em dia. E também é um serviço que nós oferecemos nos quatro postos. Olha aí, é muito importante essa informação. Uma dúvida, todos os carros, todos os estilos, vocês fazem essa troca? Sim, Mari. Qualquer dúvida a respeito do seu veículo ou do estilo do seu veículo, você pode estar indo até o posto. Para realizar ali, tirar suas dúvidas com os nossos trocadores e já realizar o orçamento. E, consecutivamente, a troca do seu óleo também, do seu veículo. Que bacana, gente. Olha, uma informação muito importante para você que nos acompanha, para você que é cliente também de um dos postos aqui de Três Lagoas, da rede de postos Sete Mares. Então, todos têm troca de óleo. Qualquer dúvida tem as redes sociais do posto também, né? Exatamente. Pode mandar uma DM que nós respondemos todo mundo. E uma coisa muito importante também, Mari, é que os nossos trocadores de óleo, os nossos profissionais, os nossos meninos, eles têm anos de experiência. Muitos. Nós trabalhamos com profissionais incríveis que têm ali experiência de fato para realizar o melhor atendimento e o melhor serviço para você. Além dos melhores produtos e fornecedores também. Ah, isso aí a gente tem certeza, Maju. Olha, uma boa semana para você. Muito obrigada. Muito obrigada por mais uma informação. E essa semana ainda você volta, né? Volto, com certeza. E essa semana ainda tem gincana no sábado, né, Mari? Pois é. Estaremos lá também. Sabadão é dia de gincana, Maju sempre está conosco na nossa gincana, então já anota aí, viu, gente? Sábado você tem um compromisso com a gente e a rede de postos sete mares também estará por lá. Israel Espíndola. A Prefeitura de Três Lagoas, em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, promoverá a campanha Maio Amarelo, onde durante o mês de maio serão aplicadas ações de conscientização no trânsito aqui em Três Lagoas. Repórter Sidney Cardoso tem mais informações. Três Lagoas já registrou cinco mortes no trânsito em 2024 e com o objetivo de reduzir o número de ocorrências, o município vai realizar a campanha Maio Amarelo, que tem o objetivo de conscientizar os condutores. E para falar mais sobre essa campanha, eu estou aqui com a educadora de trânsito, Caroline Cruz, que vai explicar mais como vai funcionar essa campanha. Caroline, qual o tema da campanha deste ano e qual o principal objetivo dela? Bom, este ano o Movimento Maio Amarelo vem com o tema Paz no Trânsito Começa por Você. Leva as pessoas a criarem atividades, movimentar a respeito da paz, né? O que você pode fazer para pacificar o trânsito? Em Três Lagoas, infelizmente, você começou com esse dado estatístico muito triste, né? A gente perdeu cinco pessoas em decorrência de sinistro de trânsito só no perímetro urbano. O ano não acabou. A gente sabe que esse número, ele tende a aumentar, infelizmente. Então, é mais um alerta para a população que passa por aqui também. A gente está com esse grande movimento que acontece em maio, mundialmente conhecido. Três Lagoas já desde 2014, que foi quando foi instituído o Movimento do Maio Amarelo, trabalha esse assunto, né? E nós estaremos com uma ação bem grande. Hoje, dia 8, na Feira Noturna, na quarta-feira, você que está passando por Três Lagoas, que vai passar pela feira. Então, dia 8, está convidado a ir lá prestigiar mais um evento do trânsito. Como é que vai funcionar a campanha durante todo o mês, as principais ações? Bom, a nossa diretoria trabalha as campanhas educativas de janeiro a janeiro. Em específicas para o mês de maio, nossa agenda já está fechada, está lotada, ainda bem. Então, nós vamos ter blitz, palestras, abordagens, várias ações. Essa ação grande que vai acontecer na Feira Noturna, que é uma ação diferenciada também. É a primeira vez que nós vamos estar fazendo com os nossos parceiros. Então, seja você também um parceiro, amigo do trânsito. Faça o certo, não se envolva em sinistros de trânsito, não se envolva em acidentes. E procure a paz no trânsito também. Quais as principais problemáticas de trânsito que a campanha vai abordar? Nossas principais infrações aqui na cidade é a falta do uso do cinto de segurança, a utilização indevida do celular e também avançar o sinal vermelho. E isso são as três mais, assim, que infelizmente a gente ainda encontra aqui em Traslagos. Então, para reforçar a data que vai começar a campanha e o convite que você deixa para os condutores participarem quando estiver acontecendo as ações. Sim, as ações vão acontecer a partir do dia 2, até o pré-feriado que a gente vai ter no final do mês. Mas a ação maior, o pontapé inicial, acontece dia 8, na feira noturna, na quarta-feira. Ok, Caroline, muito obrigado pelas informações. Está aí a importância da campanha em conscientizar os condutores para reduzir o número de acidentes de trânsito em Traslagoas. Eu volto com vocês aos estúdios. Muito bem, Sérgio, está aí então mais uma campanha de conscientização para chamar a sua atenção de que no trânsito você tem que estar atento, tem que estar cuidando de si e do próximo, que no trânsito você é também aí um personagem principal. Detalhe, pedestre, ciclista, motociclista, motorista. Todos nós fazemos parte deste trânsito. Está certo? Mari Verdana. Chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Gente, é isso mesmo, tá? 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então corre, aproveita essa oferta imperdível da Claro, que são 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês durante três meses. Você não vai ficar de fora dessa, né? Pega o seu telefone e ligue agora mesmo para o 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem para a Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Bom, agora sim vamos dar um pulo até Campo Grande, direto da governadoria do estado de Mato Grosso do Sul, onde está o repórter Gerson Wassoff, que traz os destaques aí nesta manhã. Bom dia, Gerson. Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também, levando informação então para vocês aí. E hoje os principais assuntos são agendas do governo do estado, viu? Agora pela manhã, eu estou aqui nesse momento no Parque dos Poderes, em frente à governadoria, porque agora pela manhã eu acompanhei uma agenda do governador Eduardo Hírio, que contou inclusive com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, a Simone Tebbit, tá? O que foi feito agora aqui pela manhã na governadoria? Foi feito um anúncio de uma aprovação de projetos para Mato Grosso do Sul para recebimento de recursos do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. Esse fundo aí, ele deu aí cerca de 350 milhões de reais para o Brasil para que seja utilizado em aldeias indígenas do nosso país. E Mato Grosso do Sul ficou com uma grande parcela desse recurso, ficou aí com cerca de 100 milhões de reais, então, para que esses recursos sejam utilizados em aldeias indígenas aqui do estado, tá? Então, são obras aí, na verdade, de infraestrutura urbana e também de saneamento. Tudo isso, então, nessas aldeias indígenas, nos municípios de Corumbá, Ponta Porã e também Amambai, tá? Esse evento, então, que contou com a presença da nossa ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que também esteve em Três Lagoas recentemente. Essa matéria, com todos os detalhes de como vão ser essas obras e tudo mais ao longo dos próximos anos, essa matéria completa vai estar no nosso portal, só dando as primeiras informações aqui, para Amambai, há cerca de dois anos e meio desses recursos serem investidos, em Corumbá, um ano e meio, e Ponta Porã também, um ano e meio. É um montante grande de recursos que está chegando a essas cidades, então, a gente continua acompanhando toda essa movimentação e a aplicação correta desses recursos também. Bom, continuando falando sobre a agenda do governo, Israel, falando aí sobre reuniões importantes aqui em Mato Grosso do Sul, hoje à tarde eu vou acompanhar, às duas e meia da tarde, uma reunião aí, um evento que será lançado pelo governo do Estado para lançar o programa Baixar Impostos para Fazer Dar Certo. É um programa que o governador Eduardo Riedel está implementando aqui no nosso Estado, e esse evento, então, será na sede do SEBRAE agora à tarde, tá? Então, eu irei lá acompanhar. O que vai acontecer por lá também? Vai haver aí uma assinatura de concessão de benefícios fiscais para impulsionar a economia de Mato Grosso do Sul. Esses benefícios fiscais nada mais são do que realmente reduzir impostos em algumas partes para que a economia avance, para que desburocratize e deixe mais fácil todo o empresariado, toda a classe empresarial aqui de Mato Grosso do Sul. Bom, além do governador, também vão participar desse evento secretários de Estado e representantes de algumas organizações aqui de Mato Grosso do Sul. Então, o programa Baixar Impostos para Fazer Dar Certo será realizado nesta tarde aqui na capital, e eu estarei por lá acompanhando. Para quem quiser conferir todos os detalhes, vai ter também uma matéria no nosso portal RCN67 mais tarde, e também amanhã a matéria sai completa no nosso jornal CBN Campo Grande, Israel. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho para você. A gente se vê amanhã aqui no TVC Agora. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagos e até amanhã. Muito bem. A gente segue para cá. Eu quero chamar a sua atenção de que já está definido as pessoas que irão participar da terceira gincana da promoção A Casa dos Sonhos. A música também fica na sua cabeça? Eu estou aqui, ó. Fica. Promoção, Casa dos Sonhos. Eu estou aqui, ó. Israel, você tem noção? Eu só fico com aquela voz. Promoção. Não é minha voz. É a voz do Batman. É do Batman, né? É do Batman. Uma voz. Você que está aí, ó, presta atenção quando for falar da nossa promoção. Se estiver escutando no rádio, aqui na TV, é a voz do Batman. Promoção, grupo RCM. Sábado, então. Sábado, Israel. Sábado é dia. Teremos gincana. Pipoca. Picolé. E também familiares torcendo por você. E prêmios. Muitos prêmios. Para você que estiver lá com a gente, lá na quadra da Lagoa. Como é que é? Ginásio Poliesportivo, professor Eduardo Milanes. Milanes. Muito obrigada. Mas conhecido também como Ginásio da Lagoa Maior. Ginásio da Lagoa. Oi, Israel. Oi. Estamos em maio. Sim. Não, estamos em abril. Não, praticamente maio já. Quem fez em abril, fez. Mas em abril. Mas, ó. É verdade. Em abril ainda está tempo de você contar nas empresas. É isso que eu queria chamar a sua atenção. Dá tempo ainda. Por quê? Ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Tem cinco meses. Meu Deus. Cinco meses. Só. Apenas. Porque, ó. A gente estava falando, né? No começo. Por favor, me dê uma casa nova. Não, não, você não. Não posso? Quem tem que cantar, quem tem que falar assim é o pessoal lá de casa. Você. Que está nos acompanhando. Exatamente. Ó, se você perdeu a matéria, portal RCN67, está lá, imagens feitas... Imagens! Pelo nosso apresentador, barra jornalista, barra roteirista, barra contador de histórias, barra o rei do spoiler. O que foi? Roteirista, gotei. Roteirista. Ele cria todo o roteiro. O responsável pelo espelho é o quê? A criança, quando você elogia. Muito bem, ó. Gente, portal RCN67, está toda a matéria, ela completa. A casa já está erguida. Já. Já está com laje. Já. As paredes definidas. Já. Banheiro, quarto, sala, cozinha. Aham. Tem uma área que você pode colocar uma churrasqueirinha, uma pia e fazer uma área gourmet. Não, mas olha aí. Tem uma área... Você pode colocar do seu gosto. Ó, mas olha só. Tem uma área que você vai guardar o seu carango. Eu vou fazer um convite pra você agora. Eu nem sei quem será o ganhador ou a ganhadora dessa casa. Ah. Mas eu e a Larissa, nossa locutora, comunicadora da Cultura FM, a gente sempre fala que independente de quem ganhar, a gente vai lá estrear a casa com churrasco. É, põe lá no latão. Não, pode ser tijolo, gente. É o melhor churrasco que tem. Quando põe tijolo, né? É impressionante. De um churrasco feito na pilha de tijolo. É ótimo. Meu amigo, tem um sabor todo especial. Não, é aquele churrasco raiz que a gente gosta. Então, ó, independente, a gente já vai fazer essa estreia aí junto com você. Eu também. E aqui, nosso diretor... Oh, imagens! Me dê imagens, diretor! Já colocou imagens. Gente, você tem uma foto? Essa aí é a foto ou é o vídeo? É o vídeo? É a foto. Não, porque estive eu, barra, e vai o Xavier de cinegrafista, e ele que fez as imagens. E aí, nós fizemos também essa foto. Ó, aqui é a frente da casa, tá? A frente. Então, você vai pôr na garagem, aí você tem essa área aqui, tem o corredor, e lá no fundo tem um espaço ainda que você pode ou puxar, pode puxar e fazer uma segunda suíte. Sim. Fica o seu critério, ou você pode fazer uma área gourmet. Lembrando que tudo o que foi arquitetado, foi desenhado, material de primeira qualidade, já está com a laje. Gente, é incrível essa casa, é incrível. E ó, eu quero que você, ganhador ou ganhadora, seja muito feliz. Feliz, nossa, peça. Debaixo desse teto, que você é mérito seu. Você, o seu marido, você, sua esposa, seus filhos, correndo. Você sozinho, você e sua mãe, você que é mãe, né? Mãe, os filhos, o pai, os filhos, enfim. Pensa, pensa na coisa, pensa. Aqui, dentro, quando você ganhar, ninguém vai tirar você do tribo. É verdade. Você pode correr pelado. Ninguém vai tirar. É seu. É seu. É uma conquista sua. Então, vale a pena. Vale. E sem mencionar que está construída em uma das áreas que mais cresce em Três Lagoas. Em conquistante. Ou seja, já vamos dar 200 mil em prêmios. Vai que esse valor lá no ano que vem não dobre. Pois é. O pessoal não quer que você venda. Aí não. Não, aí é um imóvel super valorizado que, claro, eu estou torcendo para todos vocês que tiram um tempinho, que compra na empresa parceira, que tira aquele tempo ali para preencher o QR Code. Mas eu também estou torcendo muito para você que paga aluguel. Entendeu? Você que tem o seu aluguel aí todo mês, a gente sabe que é um dinheiro que você rasga. Entendeu? E daqui para frente, com essas empresas vindo para Três Lagoas, é uma das fábricas de celulose aumentando aqui. O aluguel está, ó, subindo. Então, eu desejo de coração que você pare de pagar aluguel. Muito bem. Dado o recado, a lista das empresas, das lojas está no portal. Vá lá, pesquise e aí, boas compras e não esquece de preencher o cadastro através do QR Code, tá bom? Isso mesmo. Boa sorte. E no próximo bloco, prepara porque, olha, o bicho pegou aqui em Três Lagoas, hein? Meu amigo. Conturbado esse ano de semana. Jesus Cristo olhar por nós. Amém. Vem aí, pulseira de prata. Não saia daí. DBC Agora. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são, casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener 3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo R.C. Bem-vindo à Leia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa a Leia. Visite nossa loja. Rua João Carrato 333 em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. A Leia casa com seus sonhos. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente visão simples mais antirreflexo mais filtro azul. Doze vezes de R$19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. O Dia das Mães está chegando. E as lojas G preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial. Caneca de vidro Amor de Mãe. Só R$7,99. Garrafa de alumínio Mãe. 580 ml. Apenas R$19,99. Panela de pressão com fechamento externo. 4,5 litros de R$179,99 por R$129,99. Parcelem 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Mães. Lojas G. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, R$9,99. Ômega 3, R$25,99. Talco Anjinho, R$9,99. Pomada Milagrosa, R$28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 100. Passos Calçados. Passos a passo com você. Agora tá na hora. O DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Muito bem, neste bloco a gente fica sabendo das ocorrências policiais do final de semana. Um comerciante de Três Lagoas acabou escapando da morte ao ser acordado por dois ladrões que após invadirem a casa da vítima e exigir o dinheiro e joias, atirou contra ele e acabou baleado na perna. Ao vivo comigo, Alfredo Neto. Alfredo, conta pra gente aí essa história. É, Israel. Três Lagoas começou aí a semana com chumbo quente. Parece que o Sete Pela tava solto na cidade porque tivemos aí um domingo e segunda-feira movimentado. Esse comerciante que tem uma loja ali no mercado municipal acabou sendo acordado por dois homens encapuzados dentro da casa dele, ali no bairro Jardim Capilés, no sul de Três Lagoas, que exigiram dele dinheiro e joias. Mas, apesar do mesmo tentar falar pra eles que não tinha esse valor que eles estavam exigindo e também as joias, os bandidos não acreditaram e passaram a ser agressivos com a família, com ele e com a mulher. O mesmo, temendo que algo pior acontecesse, partiu pra cima dos ladrões e tentou tomar a arma de um dos bandidos. Bandido esse que acabou atirando contra a vítima e acertando a virilha do homem de 55 anos que foi socorrido pelo SAMU. O serviço de atendimento móvel de urgência se levado para o hospital auxiliadora. Felizmente não corre risco de morte, está consciente e orientado, deve receber alta no início da tarde dessa segunda-feira. A força tática foi chamada no local, aonde fizeram ali um levantamento das informações com a esposa da vítima e com a vítima pra tentar capturar os criminosos, já que pra polícia esses crimes de assalto nesse final de semana foi recorde em Israel. Então a polícia acredita que seja aí um trio de criminosos que está fazendo uma arrastão na cidade e a polícia tenta aí colocar a mão nesses criminosos pra evitar que os mesmos acabem cometendo mais crimes e ainda pior, passando da tentativa de latrocínio para o latrocínio, crime que fazia tempo que não vimos aqui em Translagos, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que coisa, hein? Agora a polícia já sabe mais ou menos desse grupo, dessas pessoas envolvidas em outros assaltos, ou, Alfredo? Israel, hoje pela manhã, uma hora antes desse caso, descomerciante ser baleado, a polícia foi chamada pra comparecer na rua Márcia Mendes, no bairro Jardim Alvorada, aonde um militar aposentado do EB teve a casa invadida após três criminosos, também capuzados, tocarem a campainha e, ao ouvir o barulho, a esposa do idoso foi até o portão para fazer aí o atendimento, pra ver quem que era. Nesse momento, ela foi rendida por um dos criminosos que, armado com a faca, ameaçou e invadiu a casa. O esposo dela, de 85 anos, estava na rua fazendo caminhada e não percebeu a movimentação dos bandidos. Dentro da casa, dois homens reviraram todos os objetos e conseguiram subtrair do local R$ 1.300,00 em dinheiro, além de uma pistola calibre .380, 36 munições .380 e ainda dois carregadores. A polícia acredita que os crimes têm ligação. Ontem, uma vítima de assalto procurou a DEPAC para registrar um boletim de ocorrência, onde dois homens, também capuzados, invadiram a fazenda às margens da BR-262, próximo a Tres Lagoas, aonde os mesmos teriam exigido a moto da vítima. Mulher essa que teria reagido ao assalto, utilizando um porrete, um pedaço de madeira, para agredir um dos criminosos e, durante essa reação, ela conseguiu colocar os criminosos para correr. A polícia acredita que tem alegação, sim, porque os modos operantes estão bem semelhantes entre os três casos de Israel. Alfredo, vamos falar agora de ontem à noite, onde um homem que não foi identificado, ele foi perseguido e também foi alvejado por tiros para tentar se salvar. Aí acabou invadindo a casa de uma outra pessoa lá no Jardim Rodrigues pedindo socorro. Como foi isso aí? Isso mesmo, Israel. Ontem, por volta de 20 horas, o corpo de bombeiros e a força tática foram chamados para comparecer ali no bairro Jardim Capilé, aonde um homem, não identificado até aquele momento, teria sido alvejado por dois disparos de arma de fogo e invadindo uma casa pedindo por socorro. Os policiais fizeram contato com a solicitante, aonde a mesma que é residente na rua Ocino Neves Alexandria contou que teria visto o homem correndo e duas caminhonetes e um carro virando no mesmo sentido do homem. Posteriormente, alguns segundos depois, ouvidos, barulhos de disparos de arma de fogo e a vítima voltando, gritando por socorro e invadindo a residência dela. O homem acabou caindo ali na calçada, na garagem da residência, aonde foi socorrido pelo corpo de bombeiros inconsciente, em estado gravíssimo com a perfuração no tórax e outro nas costas, na região lombar. No hospital, por volta de 1h30 da manhã dessa segunda-feira, uma mulher procurou os médicos para tentar fazer o reconhecimento do homem porque ela acreditava que se tratava do filho após acompanhar os sites de reportagem que noticiava dessa tentativa de homicídio. Lá, ela olhou essa vítima de longe que estava entubada na maca, esperando pela transferência para a Santa Casa de Campo Grande, reconheceu como filho dela e identificou o mesmo como Robson Leite da Silva, 24 anos. Ela disse que três homens teriam discutido com o filho dela, não sabia a motivação e que acredita que os três poderiam ser responsáveis por essa tentativa de homicídio. Eu acompanhei a ocorrência em Loco, Israel, conversei com algumas pessoas de uma rua, aproximadamente 200 metros do local onde o Robson foi socorrido e os mesmos relataram que dois homens estariam parados numa rua enquanto o Robson veio correndo e um desses homens teriam dito Olha lá, não é aquele que te agrediu? Um desses homens sacado o revólver e disparado contra o Robson que foi alvejado e mesmo assim correu até a residência onde pediu por socorro. Posteriormente a esses disparos, os dois homens fugiram de moto e agora a Polícia Civil trabalha para tentar identificar se realmente os autores dos disparos de arma de fogo e da fuga são as mesmas pessoas a qual foi relacionado pela mãe de Robson e a polícia vai tentar esclarecer esse inquérito dessa tentativa de homicídio. Robson foi transferido em estado gravíssimo a partir de 1h30 da manhã para Santa Casa de Campo Grande assim que ele deu entrada no Hospital Auxiliadora por volta de 20h20min ele já foi levado para a UTI, Unidade de Terapia Intensiva, onde foi entubado e aguardou pela transferência e agora na Santa Casa está lá sobre cuidados médicos lutando pela vida, Israel. Tá certo Alfredo, que final de semana hein meu amigo, que final de semana tenso e movimentado aí no setor policial. Obrigado Alfredo, amanhã a gente se vê novamente aqui no Pulseira de Prata. Dona Mari Verdã tem um recadinho especial para você hein. Gente, olha só, dia das mães são todos os dias né, a gente sabe, mas é claro que elas merecem um dia especial somente para elas. E olha, você já sabe que a sua mãe, o presente que ela merece, está aqui ó, na loja G. Muita coisa com preço assim ó, incrível que dá para você levar para sua mãe, para sua esposa, para sua avó, enfim, loja G. Olha só. O dia das mães está chegando e as lojas G preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial. Caneca de vidro amor de mãe, só R$ 7,99. Garrafa de alumínio mãe, 580 ml, apenas R$ 19,99. Panela de pressão com fechamento externo 4,5 litros de R$ 179,99 por R$ 129,99. Parcelem 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das mães, lojas G. A gigante do celular. Ó, isso é só um pouquinho do que você pode encontrar lá na loja G, viu? 12 vezes, gente, até 12 vezes sem juros. É só aqui ó, na loja G, a gigante do celular. Israel Espíndola. Em Três Lagoas, servidores da Rede Pública Municipal de Ensino são suspeitos de cometerem injúria racial. Em um dos casos, a suspeita é de que envolva, inclusive, uma criança menor de 5 anos. O caso teria ocorrido em uma unidade educacional e está em investigação. Confira na reportagem do Emerson William. Injúria racial. Crime tipificado no Código Penal brasileiro que ocorre na ofensa a alguém com base em elementos referentes à etnia, religião ou origem. São considerados os atos que causam constrangimento, humilhação, medo ou exposição indevida da vítima. A prática é equivalente ao crime de racismo e, com isso, a penalidade se torna mais severa. A pena pode variar entre 2 a 5 anos de prisão. É inafiançável e imprescritível. Em caso de cometimento por funcionários públicos no exercício da função, a pena é agravada. Nos quatro primeiros meses do ano de 2024, foram registrados três casos de injúria racial envolvendo servidores públicos da educação do município de Três Lagoas. Destes, dois ainda estão sob investigação. O primeiro caso ocorreu entre dois funcionários em um centro de educação infantil no início do ano. De acordo com a conclusão do processo, a suspeita foi inocentada por falta de provas. O segundo caso também ocorreu entre dois funcionários no mês de março. Em resposta, foi instaurado um processo disciplinar administrativo em que os fatos estão sendo apurados. O terceiro e mais recente ocorreu em um outro centro de educação infantil no início deste mês. Supostamente, uma professora teria proferido palavras difamando a etnia de uma das alunas da creche. O caso está sob investigação na Polícia Civil, que apura a veracidade dos fatos. A servidora está afastada. A secretária de Educação, Angela Brito, afirma que em todos os casos recebidos pela pasta, estão sendo tomadas as medidas cabíveis, como boletim de ocorrência e processos disciplinares. Ela também pede para que estes casos não sirvam de parâmetro para generalizar servidores. Não é para colocar todos os profissionais no mesmo território. Por quê? Porque os nossos servidores são excelentes. E muitas vezes, por conta de um que a gente não desconhece o motivo, teve esse posicionamento, eu costumo dizer, essa escorregadela, e impacta nos demais. Sobre o caso em que envolve uma criança, a secretária garante que, apesar do fato, os alunos estão seguros nas escolas. Essas coisas acontecem, mas quando acontecem e é reportado para a secretaria, a gente toma as providências imediatamente. Então, mais uma vez, a gente quer tranquilizar os pais, no sentido de que fiquem tranquilos, que seus filhos estão sendo bem cuidados. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, professora Maria Diogo, afirma repudiar os casos. A nossa luta é contra todas essas pautas que atingem, não só os trabalhadores em educação, mas que atingem a todos no dia a dia, seja dentro das unidades de ensino ou fora das unidades de ensino. Somos contra toda e qualquer forma de injúria racial e de racismo. E tanto é que somos contra que nós saímos de uma discussão da Conferência Nacional de Educação, onde o novo Plano Nacional de Educação trata exatamente sobre pautas importantes, que são as pautas relativas aos direitos humanos e à diversidade. Então, a gente é contra qualquer forma de bullying, é contra qualquer forma de LGBTfobia, a gente é contra qualquer forma de preconceito contra negros, indígenas e quilombolas, enfim, a gente é contra o racismo. E é inadmissível que em pleno século XXI, essas coisas continuem acontecendo justamente no espaço escolar, que é o espaço de luta contra essas pautas. O sindicato também afirma se colocar à disposição dos servidores que se sentirem lesados por alguma discriminação e que têm ouvido ambos os lados envolvidos na investigação. A presidente do sindicato afirma que tem conversado com a secretária de Educação sobre os fatos e alega a necessidade de trabalhar mais a fundo a pauta antirracista. Eu acho que esse trabalho tem que ser um trabalho ainda mais efetivo dentro das unidades de ensino para que, de fato, isso não ocorra. O Sinted sempre trabalhou e vai continuar trabalhando, inclusive nós vamos começar com uma série de formação aqui no Sinted. Formação para trabalhar autismo, formação para estar trabalhando LGBTfobia, formação para estar trabalhando essa questão que é a questão importante, que é a questão da injúria e do racismo, justamente para que essas coisas não ocorram nesse espaço que é o nosso espaço, é o espaço da educação, é o espaço onde a gente deveria estar lutando contra isso. Então, assim, a gente sente vergonha, a gente sente vergonha porque, na verdade, é uma coisa que não deveria estar acontecendo na educação, mas que a gente espera que, de fato, seja resolvido da melhor maneira possível e que as pessoas voltem para si, façam uma reflexão do que elas têm falado, do que elas têm reverberado nesses espaços e para que isso não ocorra novamente. De acordo com a última atualização do Censo IBGE, pessoas que se autodeclaram pretas e pardas são a maioria entre a população étnica de Três Lagoas. Juntos, representam 55% do contingente populacional no município. Tá, então, né? Tem que ser investigado e tem que ser punido. Vem pra cá, porque agora chegou a hora, Dona Mari Verdana. Pois é. Saber quem está aí do outro lado. Conosco, nas nossas redes sociais, na nossa live. Vamos com tudo, então. Do Facebook. Ó, Sueli Fernandes, ela pegou aqui o lugar do Ivanilson, você sabe, né? Muito bem. Porque todos os dias ela está em primeiríssimo lugar aqui, mandando mensagem pra gente, mandando o seu bom dia. Muito obrigada, Sueli. Uma ótima semana pra você, viu? Um super beijo. O Ribamar também, lá de Macapá. A Cleide Silva, mandando bom dia, Mari Israel. Um beijo. Eurípides da Silva, bom dia, Três Lagoas. Bom dia, Eurípides. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Tem mais, meu diretor? Não. JP News. A Cleide Silva está com a gente. Bom dia a todos. Obrigado. A Simone Lúcio Sampaio, bairro Jardim das Acácias. Um beijo. Um beijo pra vocês. E o Silvério Ferreira Rodrigues. Saiu fora do ar, mas voltou. Tá aqui no ar, tá? Não saiu nada, não. Obrigado, Silvério. Muito obrigada, Silvério. E você também pode participar aqui com a gente, mandando sua mensagem para o 3-5-0-9-7-5-0-0. O WhatsApp. Você viu que o pessoal parece que está meio cansado. Não é meio cansado. É que é segunda-feira. Segunda-feira. Dá o desconto. Eu dou, não. Eu nem julgo, gente. Meio, 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 né? Uma ressaqueada. Daqui a pouquinho. Comeu demais. Tomou muito suco. Calma. Vamos processando. O importante é que vocês estão aqui com a gente, tá bom? Exatamente. Muito obrigada, gente. Muito bem, Dona Mari Verdam. Não saia daí, porque no próximo bloco tem TVC Empregou. Olha a oportunidade. Não saia daí. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex apresentam. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo AIC. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993184073. Aleia casa com seus sonhos. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, designer de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp, na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. O Dia das Mães está chegando e as Lojas G preparou ofertas incríveis para celebrar essa data especial. Sanduicheira e grill 2 em 1, de R$ 109,99 por R$ 79,99. Conjunto de panelas Safira 5 peças, de R$ 249,99 por R$ 149,99. Fritadeira Kick Fryer, preta, 4 litros, de R$ 299,99 por R$ 199,99. Parcelem 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Mães, Lojas G. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente visão simples, mais anti-reflexo, mais filtro azul. 12 vezes de R$ 19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil. Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. E comprando, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. O MSCAP parabeniza todos os trabalhadores que fazem a nossa região crescer. Obrigado a todos que compram o MSCAP e fazem parte dessa corrente do bem. Ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande. Por apenas 10 reais, concorra um polo mais 10 mil reais só no quarto sorteio. No giro da sorte, 30 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, uma moto Honda. E no quarto sorteio, um polo mais 10 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora. TVC agora. Tá na hora do TVC Emprego. TVC agora. Muito bem. Se você não está aí com a caneta e o papel em mãos, espero que pelo menos esteja com o celular. Já liga a câmera dele para você fazer aí a imagem, né? Tirar uma foto. Porque nós iremos, a partir de agora, ofertar vagas de emprego para Três Lagoas. E eu começo aí o nosso TVC Emprego com vendedor. 1.674 reais é o valor do salário. Pode encher a tela, diretor, por favor. Tá aí, ó. Telefone para contato, onde você vai agendar a sua entrevista para entrega do seu currículo. 67-3522-3344. Maior de 18 anos, sem experiência, e a empresa ainda oferece plano dental e benefícios de alimentação. Vendedor é para uma loja de capinhas de celular, produtos eletrônicos, tá bom? 1.674 reais é o valor do salário. 67-3522-3344. Quando você ligar lá na loja, olha, acabei de assistir aqui no TVC agora, soube que vocês estão contratando um vendedor, né? Eu quero me candidatar, me dê o endereço, por favor, de onde eu levo o meu currículo e também quero aí saber mais informações. Tá bom? Então tá aí, então. Vendedor, 1.674 reais é o valor do salário e o telefone onde você vai ligar para agendar a sua entrevista, pegar o endereço e levar o seu currículo lá. Tá bom? Boa sorte! A segunda vaga de emprego para esta segunda-feira é auxiliar de loja. Auxiliar de loja. O salário também está aí. 1.674 reais. Se eu não me engano, 1.674, gente, é o valor do salário comercial, não é, Mário Verdun? É. Mário Verdun falou que é. Então é. 1.674 reais é o valor do salário comercial. O telefone, mesma coisa, tá, gente? Ligou lá, é o WhatsApp. Você pode mandar o seu currículo, inclusive, pelo WhatsApp. 9-9-159-4407. 67 é o DDD. Atendente de conveniência, seja comunicativo, não precisa de experiência, tá bom? Auxiliar de loja de conveniências. 67-99-159-4407. E para fechar aí o nosso TVC Emprego, faxineira. 1.450 reais é o salário, mais benefícios. 67-99-935-3405. 9-9-935-3405. Jornada de 8 horas, com o sábado sim, outro não, e com dois meses, aí que você fechar o contrato, né, se firmar, já vai haver também remuneração salarial. Tá aí, então, o nosso TVC Emprego desta segunda-feira. Boa sorte pra você, Mari Verdana. Olha, tô chegando pra falar de Passos Calçados, gente. Pois é, se você tá procurando variedade, qualidade, e os menores preços, então não perca tempo e vá até a Passos Calçados, uma loja completa que tem tudo que você precisa. Dia das Mães tá chegando, se ela quer um calçado, lá você encontra, né? Se ela quer uma bolsa, tem também lá. Acessório feminino, tem também acessório masculino, acessório infantil, eletrônicos, brinquedos, muito mais, gente. Tudo isso e muito mais na Passos Calçados. E o melhor de tudo, parcelamento em até 12 vezes e crediário próprio facilitado. Então não fica de fora, vá conferir as ofertas, as melhores ofertas, lá da Passos Calçados. Ó, fica na rua João Carrato, 160 no centro aqui de Três Lagoas. E o telefone já vou te passar, porque de repente você tá corrido aí, quer saber pelo WhatsApp, pode mandar mensagem também, que é o 67992-6686-8686. 992-6686-8686. E também tem o fixo, né? O 2104-6767. É a Passos Calçados, passo a passo com você. Israel Espíndola. Atenção aos aposentados e pensionistas do INSS, hein? Descontos não autorizados têm sido debitados da renda em muitos casos, passados assim, desapercebidos. Na reportagem a seguir, você fica sabendo sobre como identificar a cobrança e como fazer o bloqueio, inclusive com a possibilidade de ressarcimento. quem traz as informações é o repórter Emerson William. A Vilma é aposentada pelo INSS. Ela, que tira o extrato da aposentadoria a cada mês, tem notado uma estranha cobrança a mais no benefício. Além dos descontos regulares, Vilma garante que não foi autorizado nenhum outro a mais. Nem está acontecendo comigo, tenho certeza que eu já escutei, muita gente está acontecendo e muitas vezes nem não nota no seu pagamento que está tendo esse desconto, né? Porque às vezes a pessoa talvez é simples, ou às vezes não liga por causa de 30, 40 reais, mas vai fazer falta para nós. Porque a gente recebe tão pouco e as coisas estão tão caras e se a gente não saber levar o que a gente ganha, a gente não tem nem o que comer direito. Quanto que vem descontando da sua aposentadoria todo mês? Eu que eu somo mais ou menos, eu acho que tem vezes que é 40, outra vez é 60. Apesar do valor ter sido cobrado repetidamente há quase um ano, Vilma só foi perceber que estava sendo prejudicada há alguns dias. Ela conta que tem tentado resolver o problema e bloquear a cobrança, mas ainda não obteve retorno nem via banco ou via INSS. Em todo o Brasil, aposentados e pensionistas que recebem o benefício do INSS têm relatado cobranças indevidas vindas de associações e entidades que sequer solicitaram autorização, ou que apenas ligaram para o beneficiado e induziram a aceitar o acordo sem assinatura de contrato. Já foram registradas mais de 130 mil denúncias sobre esta prática no país. Acontece que esses descontos são permitidos por lei desde 1991 e são realizados por sociedades jurídicas habilitadas pelo acordo de cooperação técnica com o INSS. Porém, estão sendo observadas violações desta norma. O desconto não deve ultrapassar 1% sobre o valor da renda, mas no caso de Vilma, ele tem sido mais que o dobro estipulado pelo INSS e não foi autorizado. Segundo a gerente da Previdência Social em Três Lagoas, Rosane Balerini, o volume elevado de denúncias tem causado estranheza ao órgão. Mas não existe impedimento nenhum se a pessoa tem interesse em se vincular a alguma entidade representativa de aposentado. De repente, até para promover ações judiciais, porque elas fazem isso também. É livre, né? Na verdade, quando o convênio foi feito com o INSS, essa era a intenção. Que essas entidades pudessem oferecer algum serviço para os aposentados e para os pensionistas em troca dessa contribuição. O que está ocorrendo pelo que a gente ouve na mídia, infelizmente, não é isso. Elas estão promovendo os descontos sem oferecer nada em troca. O beneficiário que se sentir lesado pode fazer o cancelamento imediato como orienta a Rosane. A primeira providência, nós temos que cessar esse desconto indevido. Então, ela vai ligar no 135 ou vai, se tiver acesso ao INSS, entrar no aplicativo, vai pedir o bloqueio do desconto da entidade associativa e a suspensão do desconto da entidade associativa. A suspensão para suspender aquele que está descontando, o bloqueio para que novos descontos não sejam inseridos. Então, essa é a primeira providência para que não existam mais descontos. Agora, tem a questão da devolução, do ressarcimento do que foi descontado indevidamente. A orientação nossa é que procure o PROCON para ver se o PROCON consegue negociar junto às entidades a devolução desses valores ou que procure o Poder Judiciário, ingresso em juízo para pedir a restituição desses valores. talvez seja um pouco mais demorado, mas talvez até mais vantajoso porque o desconto é indevido. De acordo com o PROCON de Três Lagoas, por dia, em média, é registrada uma reclamação de descontos não autorizados de aposentadorias e pensões de beneficiários do INSS aqui no município. O diretor do PROCON de Três Lagoas, Jurandir Viana, afirma que quem procura o órgão está tendo as demandas atendidas de forma gratuita. Nós estamos passando para o Ministério Público, o Ministério Público fazer alguma ação em cima, não só de ficar resolvendo a audiência, devolvendo dinheiro, porque é vantagem para mim, eu tenho 10 mil pessoas, devolvo para 100, os outros 9.900 estão pagando. Quer dizer, é muito mais vantagem para a empresa não passa nenhuma empresa dessa, não sai daqui sem resolver. Ela devolve rapidinho, ela para de cobrar, por quê? Porque ela está errada, ela sabe que ela está errada, mas que compensação ela tem milhões de dinheiro entrando fora. Por isso que o PROCON está aqui para orientar as pessoas, procure o contra-cheque, olhe o contra-cheque, a pessoa se estragou, todos os aposentados vão buscar o contra-cheque hoje para ver se tem algum desconto, amanhã não tem, não cabe, não vai caber ninguém aqui, porque isso aqui vai lotar. Em certos casos, o consumidor lesado pode pedir a restituição do dobro do valor cobrado. O diretor também alerta para golpes que têm ocorrido através do empréstimo consignado. Ele orienta que nestes casos, a melhor saída é um processo através de um advogado. O consignado cai na conta do aposentado, aí o aposentado vê aquele valor de 10 mil, 15 mil e ele fala eu não pedi isso aqui. Aí o que acontece? Imediatamente chega uma mensagem para ele falando o seu empréstimo está na sua conta. A pessoa perdeu 60 mil reais. O seu empréstimo está na sua conta. Ele falou eu não quero, eu não fiz empréstimo. Então o senhor devolve, eu vou passar um boleto, o senhor devolve, senão o senhor vai ter que pagar todo mês mil e pouco de prestação. Aí ele corre naquele boleto e devolve 60 mil reais. Para quem que ele devolveu? Para a Laranja. Agora, como é que você me explica, como é que está esse acordo tão grande do dinheiro cair na sua conta, autorizado pelo INSS, o bandido vem e as duas pessoas da semana falou que a conversa é tão boa da pessoa que liga, tão assim, prestativa, do banco, não sei o que, que eles acreditam e fazem o depósito e acaba caindo no depósito a conta de laranja. O Procon também relata casos em que empresas fraudulentas utilizam fotos não autorizadas dos beneficiários e documentos com assinaturas forjadas, sendo entregues ao banco do titular. Cuidado, muito cuidado. A Prefeitura de Três Lagos e o Banco do Brasil assinaram na última sexta-feira o contrato de empréstimo no valor de R$ 120 milhões para a execução de obras de drenagem e asfalto em bairros da cidade. O contrato foi assinado pelo prefeito Ângelo Guerreiro e superintendente do Banco do Brasil Rui Mesquita no aeroporto de Três Lagoas na presença da ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebbit, do governador Eduardo Riedel e dos secretários Eduardo Rocha e Jaime Verruc, além dos deputados estaduais Caravine Coronel Davi que estiveram na cidade para visitar as instalações da UFN3 juntamente com o presidente da Petrobras Jean Paul Prats. Durante a assinatura do contrato o prefeito fez questão de agradecer a ministra Simone Tebbit e a equipe técnica do Ministério do Planejamento por ter contribuído para agilizar a documentação necessária para aprovação do empréstimo Alguns dias atrás eu estive protocolando esse documento lá no ministério com a sua equipe que naquele momento a senhora estava em uma audiência em reuniões mas com grande agilidade você já deu sequência nesses documentos e assim o Banco do Brasil já autorizar Tebbit disse que o projeto de empréstimo foi aprovado porque a cidade tem capacidade financeira para isso Quando o prefeito Ângelo Guerreiro foi no gabinete e falou olha tem um projeto fundamental de drenagem de asfalto para a cidade de Três Lagos está ali um pouco parada no Ministério da Fazenda para análise para ver da capacidade de financiamento peguei o telefone liguei para o ministro falei com a equipe e falei assim olha a avalista desse projeto sou eu porque eu já posso adiantar e tem que aparear a capacidade não só precisa uma capacidade bem gerida pelo prefeito que tem uma equipe técnica um prefeito competente que sabe cuidar das finanças públicas que tem a melhor nota do Brasil que é a nota A que é a Pague A então podem liberar esse recurso imediatamente porque a avalista sou eu a ministra do orçamento na brincadeira é a avalista desse projeto mas repito esse projeto saiu rápido não por interferência da ministra mas que o projeto estava da forma adequada nós temos a capacidade de financiamento temos o prefeito e a sua equipe extremamente competente Guerreira agradeceu também o governador Eduardo Riedel pela parceria em ajudar o município na execução de obras de infraestrutura de acordo com Riedel na semana passada o governo estadual assinou o convênio no valor de 30 milhões de reais para pavimentação e drenagem de ruas em Três Lagoas vocês não sabem a felicidade que a gente fica em relação a esse tipo de iniciativa na segunda-feira nós fizemos um evento do municipalismo Guerreiro estava lá nós assinamos mais de 30 milhões de convênios com esse município para que a gente pudesse também avançar em pavimentação e somado com esse recurso que Três Lagoas tem a capacidade a competência de tomar que o Banco do Brasil analisou que a ministra conhece as contas do município a gente dá um passo significativo para avançar naquilo que a gente quer ver em todo o município do estado 100% saneamento básico 100% pavimentado com drenagem qualidade de vida qualidade de vida para as pessoas o Sul Mato Grossense merece essas ações o valor do empréstimo será utilizado para execução de obras de drenagem e asfalto em ruas dos bairros Jardim das Violetas Vila Aro Vila Verde Jardim Maristela Chacré Eldorado e Vila Alegre muito bem bacana os investimentos chegando para a nossa cidade tá certo rápido intervalo daqui a pouco eu volto com mais TVC Agora Bem-vindo a Leia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Leia visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993184073 a Leia casa com seus sonhos Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 meses e tem crediário próprio facilitado e especial pra você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados passo a passo com você Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva qualidade a sério rua João Carrato 1040 está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade precisa abastecer o seu veículo sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares nos postos Atlantique Sete Mares Marevias e Maré você encontra tudo o que você precisa combustível de qualidade sopa de óleo conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia feita de postos Sete Mares tudo o que você e o seu veículo precisa premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande o MSCAP parabeniza todos os trabalhadores que fazem a nossa região crescer obrigado a todos que compram o MSCAP e fazem parte dessa corrente do bem ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande por apenas 10 reais concorra um polo mais 10 mil reais só no quarto sorteio no giro da sorte 30 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro uma moto Honda e no quarto sorteio um polo mais 10 mil reais MSCAP ajude e concorra de volta com o TVC Agora desta segunda-feira e vamos falar de turismo para fomentar ainda mais e proporcionar que as pessoas possam conhecer de perto as riquezas do Rio Sucuriú e do Rio Paraná que a Prefeitura de Três Lagoas vai proporcionar o passeio com catamarã confira na reportagem a hidrografia de Três Lagoas é muito rica composta pelos rios Paraná Pombo Sucuriú e Verde mas são os rios Sucuriú e Paraná que chamam a atenção de turistas que vêm até a cidade para pesca mas os dois afluentes tem muito mais a oferecer o rio Sucuriú é bem largo e por não ser poluído tem águas límpidas extremamente calmas e que são ideais para banhos seu trecho mais famoso e procurado fica justamente em Três Lagoas e olha que tem muita gente que mora na região e não conhece as belezas do Rio Sucuriú e do Rio Paraná por falta de opção de passeio Andressa é uma delas não se tivesse um passeio de barco gostaria de fazer um turismo um passeio com certeza isso falta aqui em Três Lagoas falta até mesmo quem já pescou nos rios sente a falta de um atrativo turístico para a contemplação dos dois afluentes ah, eu acho que falta sim seria bom seria bom sim se tivesse você faria esse passeio opa, com certeza faria sim muito bonito lá faria e o que dizer do Rio Paraná o maior da América do Sul um dos mais importantes rios do Brasil e em Três Lagoas na junção com o Rio Sucuriú se tem um cenário mais bonitos da natureza o professor Timóteo é caiaqueiro é mais um que sabe do potencial turístico que os dois rios oferecem e das belezas naturais dos afluentes rapaz, nós estamos aqui na porta de entrada do Rio Paraná do Sucuriú desaguando no Paraná e isso aqui é um encanto é maravilhoso se nós formos observar aquela ilhota que nós temos se nós andarmos por trás dela já é enorme nós não fazemos ideia disso porque nós vamos em um pequeno espaço mas esse rio é encantador esse rio Paraná o Paraná lá mais pra frente do Sucuriú é encantador é perfeito eu digo isso porque eu amo isso a grande novidade é que a prefeitura já está adquirindo um catamarã para levar os turistas para conhecer as belezas do rio Sucuriú e também do rio Paraná para fomentar ainda mais o turismo na região que a prefeitura de Três Lagos vai oferecer esses passeios ainda este ano o secretário de desenvolvimento econômico e turismo José Aparecido Moraes explica como irá funcionar o lazer turístico a princípio o município pensa em adquirir e fazer uma parceria para que uma pessoa realmente uma empresa possa administrar serão utilizados para passeios aqui no Rio Sucuriú Rio Paraná com capacidade para 40 pessoas que legal né gente que bacana olha só há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio com foco gente inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta ó a Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas cada projeto é tratado de forma personalizada garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição confie na Vidrobox para transformar aí os seus ambientes né com elegância e sofisticação passa lá na Vidrobox fala com os vendedores eles irão te auxiliar na escolha certa Vidrobox rua João Carrato 1040 passa lá visita a Vidrobox leva o seu projeto e descubra porque a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio Vidrobox qualidade e inovação em cada detalhe Israel Espíndola na sexta-feira na sexta-feira não no sábado aconteceu o primeiro encontro da velha guarda de capoeira aqui em Três Lagoas o evento foi realizado no ginásio Cacil da Acre Rocha para homenagear os grandes mestres que foram fundamentais para difundir o esporte aqui na cidade a reportagem do Sidney Cardoso A capoeira é uma representação cultural afro-brasileira que mistura esporte luta dança cultura popular música e brincadeira o esporte é caracterizado por movimentos ágeis e complexos nos quais são utilizados os pés as mãos e elementos ginásticos acrobáticos uma das principais diferenças da capoeira em relação a outras lutas é o uso da música em sua execução os amantes desse esporte viveram um momento histórico em Três Lagoas no ginásio Cacil da Acre Rocha aconteceu o primeiro encontro da velha guarda de capoeira o evento reuniu grandes mestres da capoeira que foram fundamentais para difundir o esporte em Três Lagoas e que influenciam novos capoeiristas até hoje um dos homenageados foi o mestre Alcides Espinoza que expressou a gratidão de reviver esse momento estou há 20 anos fora da prática do esporte mas com muita vontade de ver o esporte aparecendo com visibilidade então resolvemos trazer o pessoal de volta buscar aqueles antigos capoeiristas e daí promovemos esse evento daí o meu aluno o meu seguidor Sapela que faz a sequência de um trabalho de capoeira aqui em Tralagoas que é muito sério abraçou a causa e resolveu fazer esse evento o capoeirista Edson chamado de mestre Sapela é o sucessor do mestre Alcides e falou sobre esse momento de reunir ícones da capoeira esse evento foi surgido de uma ideia de uma proporção pequena simples e ganhou uma proporção grande que nós ficamos assim emotivo de saber que a resposta das pessoas foi imediata dos velhos pessoal das velhas guardas por isso que o evento deu o nome velha guarda de Tralagoas na nossa cidade então a gente trouxe esse pessoal conseguimos estar em contato com a maioria pessoal da década de 70 80 que eu sou da década de 80 que eu sou de 89 90 2000 aí assim até hoje mas é uma satisfação muito grande cara é o primeiro encontro e foi bem reconhecido assim a história e a origem da capoeira estão atrelados à própria história do Brasil enquanto país isso porque a capoeira foi desenvolvida por volta do século 17 pelos negros que chegaram ao país escravizados a capoeira é realizada em formato de roda e em um centro duas pessoas realizam uma disputa as demais pessoas participantes da roda batem palmas e tocam instrumentos a Gabriela veio de Campo Grande para representar o pai dela Sérgio Nogueira chamado de Sérgio Capoeira que também foi um dos precursores da capoeira em Três Lagoas é uma honra é um prazer estar aqui representando o meu pai mestre Sérgio Capoeira que é irmão do mestre polaco também um grande mestre da década de 80 foi quando eles começaram e eles são nos precursores daqui a capoeira ela começou em 1981 82 eu já comecei em 97 mas assim aqui hoje estão reunidos a velha guarda e eu estou aqui para representá-los símbolo de combate e resistência a capoeira faz parte da identidade cultural brasileira sendo reconhecida mundialmente como prática que une o esporte e a arte gente após o almoço dá aquela vontade de comer um docinho né ó na Camila Congro Confeitaria você vai saborear incomparáveis doces bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia a Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva número 293 e atende também pelo WhatsApp anota aí 999325780 você pode fazer os seus pedidos de doces bolos e tortas para aniversários ou ocasiões especiais dia das mães está chegando você já sabe né então ó uma ocasião especial para você encomendar aí uma torta um bolo uma sobremesa para o dia das mães o importante é celebrar com sabor a sua reunião em família e também com seus amigos com a Camila Congro a confeitaria que você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa Israel Espíndola gente e o prêmio milionário da Quina que causou repercussão isso porque a aposta simples é daqui de Três Lagoas confira na reportagem O prêmio sorteado foi de R$ 11.285.413,56 O sorteio ocorreu na noite da última quinta-feira 25 de abril O endereço onde foi feita a aposta é na lotérica que fica na rua Paranaíba número 166 O senhor é alto é o proprietário da lotérica ele conta que é a terceira vez em 25 anos que o prêmio sai daqui e que infelizmente a lotérica não ganha nada Nada, nada No exterior Estados Unidos outros países a lotérica ganha uma porcentagem significante mas vale a pena aqui no Brasil não tem isso Procure-se quem é o mais novo milionário o assunto nas rodas de conversa e quem será o sortudo que acertou as cinco dezenas da Quina O dono da lotérica desconfia de alguns clientes e o que se sabe é que as cinco dezenas veio de uma aposta simples no valor de dois reais e cinquenta centavos Imagina que seja algumas pessoas mas não tenho certeza É uma outra mulher? Não sei se vem aqui a gente suspeita chegou tremendo uma aqui o outro também bem sem graça totalmente diferente imagina as garotas até perguntaram mas eles disseram que não os onze milhões duzentos e oitenta e cinco mil quatrocentos reais saíram daqui da rua Paranaíba e olha que este prêmio acabou causando um frisson entre os vizinhos e teve muita gente que esqueceu de fazer a aposta Rafael é um deles vizinho da lotérica sempre tem feito uma fezinha justamente na quinta-feira passada mesmo sendo avisado ele acabou esquecendo de apostar não joguei e fui avisado para jogar a vizinha do prédio ali do lado veio e falou vamos jogar fazer uma fé eu falei daqui a pouco eu vou deitei no sofá e não fui jogar perdi a chance quem deu na frente da minha casa e eu não fui jogar já pensou mas quem ganhou fazer um bom aproveito do dinheiro 11 milhões 11 milhões dá para fazer muita coisa e aquele ditado popular será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar tem gente que esteve na lotérica fazendo aposta na esperança de ganhar e ter o bilhete premiado e já faz planos com os prêmios não é mesmo seu Guimarães se eu ganhar 11 milhões eu ia gastar dinheiro não é para gastar é para gastar e fazer troco eu acho que o dinheiro serve gente 11 11 milhões gastar e fazer troco meu filho exatamente fazer um troco aí só alegria eita coisa boa não é Mário Verdão mais um intervalo e a gente volta já não sai daí cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentão Como são Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo R.C. Premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande O MSCAP parabeniza todos os trabalhadores que fazem a nossa região crescer Obrigado a todos que compram o MSCAP e fazem parte dessa corrente do bem ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande Por apenas 10 reais concorra a um polo mais 10 mil reais só no quarto sorteio No giro da sorte 30 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro uma moto Honda E no quarto sorteio um polo mais 10 mil reais MSCAP ajude e concorra Olá, Três Lagoas Você sabe que o Grupo RCM sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Parrato 160 100 Passos Calçados Passo a Passo com você Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mini Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado você tem a segurança de estoque e sabe o que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares além da troca de óleo e lava-jato como você pode ver a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede estamos aguardando você com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919-1100 Olá pessoal hoje o TVC Shopping está aqui no Gingim Culinária Asiática aqui no Shopping de Três Lagoas vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui bora no Gingim você encontra uma variedade de comidas asiáticas tem sushis temak sashimis e pratos quentes como yakisoba soba e muito mais e além do self-service você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji tem também camarão ceviches e até vegetarianos o Gingim Culinária Asiática fica aqui no Shopping Três Lagoas e atende também delivery pelo aplicativo a pedidos e iFood venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gingim a Enersol agora é Ener3 Três Lagoas você já conhece né amigo é um sol para cada um então vamos aproveitar a energia solar o sol está brilhando lá fora trazendo economia para você economia para a sua empresa economia para a sua família e aqui na Ener3 a gente encontra tudo é isso João? é isso aí Fernando EnerSol agora é Ener3 soluções WEG completa para o seu empreendimento soluções em mobilidade elétrica soluções em tomadas inteligentes bombeamento solar inversor solar e automação residencial vem para a Ener3 tem tudo tem tudo tem tudo no Ener3 só falta você abraça a Ener3 Rua Generoso Siqueira 438 centro de Três Lagoas equipe técnica e qualificada para atender todos os seus projetos em engenharia elétrica Ener3 sua confiança é a nossa energia Sabe o que você merece hoje? um croissant aqui do Croa Sonho hoje o TVC Shop está por aqui as melhores opções em croissant gourmet doces e salgados do tamanho P ao G croissant assim você nunca viu igual tem croissant com recheios clássicos especiais e premium e aí você vai ficar só olhando? a Croa Sonho fica aqui no Shopping Três Lagoas eu agora vou saborear as minhas escolhas o TVC Shop está aqui na Pé Legal na Pé Legal você encontra tudo de especial bora conhecer calçados para toda a família do bebê ao vovô a vovó você encontra aqui na Pé Legal Calçados você encontra uma variedade incrível tem até calçado para o calvói aqui Renata calçados para toda a família atendimento bom e preço especial é isso? exatamente as melhores formas de pagamento você encontra aqui na Pé Legal dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 5 no crediário da loja o endereço da Pé Legal rua João Carrato 165 aqui no centro de Três Lagoas bora para Pé Legal Estamos de volta com o TVC Agora e gente fica de olho aí no nosso portal RCN67 fica atento ao celular porque o pessoal que foi sorteado aí na sexta-feira começa a semana a gente vai começar a ligar essa semana porque sábado tem gincana tá bom? a partir das 8 horas da manhã no ginásio poliesportivo professor Eduardo Milanes isso mesmo 3509-7500 é o nosso telefone aqui então se tocar se alguém te ligar com esse número você pode atender e também outros telefones tá? fica com o telefone o WhatsApp sempre atento muito bem Dona Mari Verdan sendo assim o TVC Agora chega ao fim dessa segunda-feira mas olha semana só está começando tem muita coisa aqui viu? mas muito obrigada pela sua audiência beijo tchau beijo tchau TVC Agora você e seu veículo precisa Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso casa zaleia casa com seus sonhos Vitrobox pra quem leva a qualidade a sério TVC Agora tchau tchau tchau